Fala, moleques e bonecas! Beleza, Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 5 da nossa série de Novo Mundo! Aê! Tá aqui com o Venom, paraíderão! Ah, mas você só viu o Venom Xtreme? Galera, juro, nós dois estamos muito loucos com essa série. Estamos muito loucos, estou muito feliz com essa série. O primeiro episódio já passou de meio milhão de views, sei lá quantos dias, a galera adorou a série, Venom. Sim, cara, tipo, ela tá bombando muito, muito, muito. Sim, cara! Comentários pra caramba, galera! É, interação tá muito bom, tá muito bom. Obrigado, galera, muito obrigado mesmo. Bom, pra quem não sabe, pra quem caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, essa é uma série survival em que eu e o Venom estamos colocando um episódio no meu canal, um episódio no canal do Venom. O canal dele está aí na descrição, se inscrevam lá, porque o episódio de amanhã sai lá no canal dele, ok? Sai que horas, Venom? As duas, né? Sai as duas, exatamente. As duas horas. E então, 1h59, vai lá e já assiste o vídeo, beleza? Eu tô te repensando, acho que vou fazer o seguinte. As duas horas, galera, sai vídeo no canal do Mano Rezende, que eu tô ligado. Não é? É, pelado sua escola. Exatamente. Vou colocar esse vídeo agora, todos os dias, a partir das 13 horas, galera. 13 horas? É, o que você acha? Fechado, cara. 1h da tarde, João Caso, né? É, 1h da tarde. Fechado. Então, 1h da tarde, galera, já voa lá no canal do Venom, assiste o vídeo, né, de Novo Mundo, e é nóis. Bom, no último episódio, nós fomos explorar um pouquinho e tal, e encontramos uma casa fantasma. Aquela ali, né, ó? Aquela ali. Aqueles fantasmas. Não, não, aquilo lá deu medo, cara. Fazer um barulho... Eu ficava com medo, cara. Enfim, tá lá no canal do Venom este episódio, beleza? Bom, galera, o problema é que a gente foi começar a gravar e faltou um cara, meu. Não sei se vocês sentiram falta de alguém aqui. Eu vou imitar ele, olha, chega aí. Fala aí. Ó. Ótimo! Ótimo, velho! É, o senhor Pup, maldito! Cadê ele? Tá por aqui, pelo mapa. Não, não é possível, cara. Você viu onde ele foi? Mas eu tenho uma ideia, porque o Pup é um aventureiro, velho. Ele, tipo, ele quer explorar o Novo Mundo. Exatamente, só que, tipo, eu não sei, eu tava dormindo e eu não vi onde ele foi. Não tenho a mínima ideia. Caraca, talvez ele tenha ido pra lá, porque, lembra, ele falou que tinha medo de fantasma, né? Sim. Então pra lá ele não foi. Exato, e ele falou, ele queria o sonho do Pup, tipo, não sei se era o sonho, mas um desejo dele, tipo, era coisa de reinos e não sei o que. E tu tá vendo aquela árvore ali? Tô, tô. Atrás dela, não sei se tá aparecendo pra você. Mas tem um castelo lá. Um castelo ali, caraca, é mesmo, cara? Eu acho que o Pup tá lá dentro. Será que o safado foi se meter lá? Ah, Rezende, uma coisa. Naquele episódio a gente gravou aqui da vaquinha, deu comentário pra caramba, galera, tipo, eu acho que deu perto de 5 mil comentários. Caraca. Falar o que a gente ia fazer com a vaquinha e o que a gente ia fazer. Não sei, o que a galera comentou lá, o que você acha? Pra galera deixar a vaquinha viva, arrumar outra vaca pra elas procriarem. E vai ser o nosso primeiro bichinho de estimação, vai ser essa vaquinha de maçãs douradas. Caraca, velho, verdade, porque elas, mas será que elas se procriam mesmo? Vamos fazer o teste, se elas se procriarem, a gente vai ter maçã dourada infinita. Fechou, então a gente precisa encontrar um daqueles, daqueles espaços que você encontrou, lembra? Exato, exatamente. Anciente, dried cow, apple, alguma coisa assim? Exato, é isso aí, gold apple. Gold apple, sim, aí a gente acha e coloca ela aqui. Aí, óbvio, né, a gente arruma esse cercado, porque esse cercado tá dando dó da vaquinha, né? Desculpa, vaquinha. É, 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 é um pecado. É. Eu soube que eu sei uma fazenda gigante, porque terreno a gente tem. Não, terreno tá ótimo, não tem... Eita, caraca! O que que eu vi? Esse elefante aqui, você ouviu um elefante gritando? Eu não tô vi-lo. Cara... Mas deve estar aqui na ravina, que eu lembro que no último episódio, o pupinho... Olha lá, empurrou um elefante aqui pra dentro, você lembra? Ele tá ali, mentira, que ele tá ali. Ele tá ali dentro. Ele é um elefante minerador, hein? Empurrou um bicho ali mesmo, cara. Olha ali. Que terrível. Bom, então vamos procurar o pupinho, Venom? Vamos procurar ele, porque tá complicado. Deixa eu só colocar minha picareta aqui em mãos, ok? Toma cuidado com essa árvore, porque... Eu não tô passando perto. Porque a última vez o Venom tomou uma pica da árvore, galera. Só deu pra ver as perninhas do Venom voando. Cara, foi muito longe, aquele com aquela pica. Bom, vamos lá. Então você acha mesmo que o pupinho tá por aqui? Eu acho que ele tá aqui, gente. Tomara, cara. Tomara que ele esteja. Deixa eu ver... Pupi! Ah! Ai, ai, ai. O que, o que? Caramba, tem um zumbi aqui. Que susto! Ai, maldito. Caraca. Ah! Droga. Venom. Olha, temos dois caminhos, gente. Temos um grande problema, Venom. Qual é? O dilema, né? Nós dois, exatamente nós dois, nos esquecemos de uma coisa muito importante. O que? A armadura, né? A armadura, tá pronta, tá pronta. A armadura, cara. Como que a gente vai enfrentar alguma... Esses bichos aí que tem sem armadura? Tá pronta não, né? O ferro tá derretido. O ferro já tá derretido? Porque eu tô com 48 ferros aqui ainda. Esqueci de colocar eles na fornalha. Mas eu tinha colocado todos que eu tinha. Eu tinha 50, cara. Perfeito. Nossa, olha o quanto de animal que tem aqui. Nossa. Cara, a gente pegou um bioma muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Ok. Então, vamos lá. Provavelmente os ferros já vão ser o suficiente, né? Pra gente... Pra gente fazer a nossa armadura. Com certeza. Deixa eu dar uma olhada. Será que tá no seu baú aqui? Não, tá na fornalha. Tá na fornalha ainda. Ah, vai ser na fornalha. Ah, boa. Boa, é mesmo. Tem o suficiente pra nós dois, Venom. Boa, boa. Então, coloca aí. Eu vou colocar... Eu vou esvaziar o meu inventário aqui no meu baú. Aqui. Beleza. Maravilha. Acho que eu deixei já tudo certo. Então, vamos fazer a minha armadura. Um peitoral. Tem o peitoral, eu já joguei no chão. Ah, eu já fiz um aqui. Ah, beleza, então. Pode pegar pra você. Beleza. Aqui, um capacete. Ótimo. E só falta mais um ferro. Você tem um ferro aí pra mim? Tem. Um ferrinho só. Aham. Aí a gente faz a... Eu faço a bota? Bom. Aí fechou. Beleza. Aqui, eu tô pronto, cara. Tô pronto pro combate. Keep calm. Me chega de recortes. Vamos lá. Por aqui. Conseguiu ir? Beleza, eu tô equipando. Consegui full iron. Beleza, maravilha, cara. Agora sim, Pupi! Aí vamos nós, cara. Meu Deus do céu. Tô com medo de encontrar o Pupi numa enrascada lá. Ah... Sim, de início a gente viu que aquilo é muito perigoso. Já tinha uma recepção de um zumbi. Sim, cara. Velho, eu não sei o que aguarda a gente lá. Mas eu só vi uma coisa. Tem uma subida, tem uma escada que leva a gente pra cima. E também uma descida, uma escada que leva pra baixo. Você quer ir aonde, primeiro? Cara, é um grande dilema. Eu acho que a gente pode descer pra explorar lá embaixo e ver o que que tem. Também acho, acho que é mais interessante. Porque o Pupi, não sei, né? Provavelmente ele foi pra baixo. Ele é meio doido. Aqui... Hum, tocha, você tem aí? Tem, tem tocha. Beleza, então vamos lá. Vamos descendo. Caraca, o negócio é grande, hein, cara? Meu Deus. Nossa! Vamos cuidar. Descararia. Sim, então vamos cuidar. Tô meio preocupado. O quê? Caraca, velho. Meu Deus. O negócio aqui é cabuloso, cara. Que isso? Olha ali o it e tal. Tá, agora nós temos três caminhos. Nossa. Onde a gente pode ir? Mas todos eles têm aquele imóvel. Ah, não, aqui tem a porta. Vamos na porta? Na porta. Que porta? Ali, lá no finalzinho tem uma portinha. Ah, verdade. Então vamos aqui, então. Vamos aqui. Fechou. Beleza, já deu pra gente passar. Vamos indo de porta em porta, que eu acho que... Oh, uma cama, Venom. Acho que a gente não tem, né? Não temos. Então beleza, vamos pegar já essa cama aqui. Se tem uma cama é porque alguém dormiu aqui. Será que foi o Poop? Acho que foi o Poop. É, pode ter sido. Pode ter sido o Poop. O Venom tem muita coisa aqui, cara. Olha isso. Alguém realmente passou por aqui, cara. Meu Deus. Olha, essas armaduras encantadas. Sim, tem até uma poção ali que é... Ela é de azar, acho. Tipo, ela dá... Chama Laudano. Nunca vi essa poção. Tem espada também. Quer pegar? Pega essa espada, Rezende. É boa. Vou pegar. Ela dá sete. Caraca, ela é bem melhor que a minha. Olha, toxinhas também. Ok, peguei. Eu tenho aqui. Tem mais quatro aí. Ah, é mesmo. Tem aqui, ó. Beleza. Vou pegar essa slime bom que dá pra gente fazer coisas. Aqui essas calças. Eu acho que não são boas não, né? É de couro. De couro. Beleza, bom. Ok. Ah, vamos pegar essas coisas aqui, ó. Isso que é importante pra quando a gente pegar uma nossa enchanté table. Olha, uma fornalha queimando com nada. Então, é isso que eu falei. Tipo, eu acho que alguém passou por aqui, cara. Será que se eu botar ela no chão, ela vai queimar? Não é possível, não. Não, eu acho que não. Ó, deixa eu ver. Vamos vindo por aqui. Nossa, tá meio assustador isso daqui, cara. Um lugar gigante. Sim, cara. É gigantesco. Quer vir por aqui? Acho que é melhor. Sim. Eu vou fechar isso aqui. Ai, aranha, aranha, aranha. Não gosto, não gosto de aranha. Beleza, vamos quebrar. Beleza, beleza. Beleza, não gosto de aranha, mas sim, sem ressentimentos, tá vendo? Uma espada encantada. Boa, pega pra você agora. Beleza, peguei. Esse daqui, nossa, nenhuma dessas poções são boas, cara. Bom, enfim. Vamos lá, vamos dar mais uma explorada por aqui. Pupi! Tem uma calça de chitinha. Chitin? Chitin? Que isso? Chitinho, me desculpa. Eu tô confundindo com o Ark. Em Ark tem uma dor de chitin. Caraca, olha o vidro aqui, cara. Aquele vidro azul. Nossa. Legal. Bom, vamos lá. Tipo, o Renan mostra, eu vou lá e quebro. Nossa, quanta... Uma biblioteca. Caraca, cara. Encantamento, a gente vai poder fazer hard. Agora, só uma coisa. Galera, agora que eu vi essa biblioteca aqui, eu lembrei de um negócio. Hoje, nós teremos, nós tivemos, na verdade, vida escolar às duas horas da tarde. Então, assista lá, porque eu sei que muitos de vocês estão amando a série. O último episódio pegou, tipo, 900 mil views já em três dias. Então, assiste lá, porque tá muito legal esse episódio. E, Renan, vamos rapelar essa livraria aqui, vamos pegar tudo. Vamos. Vamos pegar todas essas coisas, porque vai ser importante pra gente, depois que a gente tiver uma Enchanted Table, né? Exato. E nada do Pupi, cara. Isso aí tá começando a me preocupar, velho. Desapareceu. Tipo, será que ele não tá aqui embaixo? Foi pra outro caminho? Você vê que aqui é gigante, né? É, cara, tá bem assustadores aqui mesmo. Tá. Tem mais um spawn aqui que eu vi. Sim. Então, vamos até ali. E é bom, porque a gente também vai pegando item, né, cara? Cuidado. Ai, caramba, que susto. Exatamente, um esqueleto com armadura encantada. Sim, cara. Beleza, detonei. Detonei e toma, beleza. Ok, temos mais uma calça aqui, ó. Pode pegar essa calça pra você, se quiser. Se bem que essa calça, acho que não é tão boa, não. É, acho que é igual, não sei. É, eu peguei essa Ender Pearl Dust aqui, porque deve ser boa. Então, vamos colocar, só pra ficar com a calcinha brilhando. Boa. Tem mais uma coisa pra cá. Mais cama. Cama, vamos pegar mais uma cama. Nossa, Porta... Nossa, Venom, olha o que tem aqui. O quê? Caraca, o Portal Gun. Nossa, meu, Portal Gun. Portal Gun e uma espada de diamante. De diamante encantada. Maçã dourada. Um disco. A gente pode fazer também uma discoteca lá. Sim, velho, o público vai adorar. Sim. Caramba, velho. Pode pegar essa Portal Gun. Pode pegar pra você. Caraca. Pode pegar pra você essa Portal Gun. Eu sei que você gosta de Portal Gun. Eu gosto. Então, vamos lá. Caraca, velho. Nossa, juro. Mesmo se a gente não encontrar o Pupi... Não, eu acho melhor a gente encontrar o Pupi. Eu também acho melhor. É. Olha, Pupi, eu já tenho que querer tratar pra Portal Gun. Não, não, desculpa, Pupi. Espero que você não tenha escutado isso. Sério que tem aqui pra baixo? Tem mais coisa aqui, cara. Meu Deus. Já vou cair batendo nesse esqueleto. Tipo, era tão pequenininha frente, nem parecia que tinha uma coisa tão bizarra assim pra baixo. Sim, cara. E tem coisa aqui, hein. Gente, você escolhe. Caraca, caraca. Tá todos os três lados hard. Sim, vamos pela direita aqui que eu acho que é melhor. Beleza. E eu vou iluminando aqui. Opa, tem coisa aqui. Calma aí. Caraca, não tem coisa aqui não. Só tem uma livraria estranha. Nossa, que bizarro. Tá. Enfim, vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Uma mãozinha aqui escondida. Opa, mais uma portal gun. Mais uma portal gun. Boa, cara. Muito bom. Tem aqui uma cela também de metal pro cavalo que a gente vai ter. Ótimo. Pega aí pra você já. Já tá no inventário. Fechou. Vamos lá. Vamos quebrar esse spawn aqui. Cara, eu tô impressionado com o tamanho disso. É gigante. Gigantesco mesmo. Tem ferro. Ótimo. Ó, que susto. Ótimo. Vamos ver por aqui. Caraca, que isso? Ah, é um zumbi. Que lugar maravilhoso. Sim, cara. Toma. E esses zumbis tão difíceis de matar, né? Difícil? Caraca. Todos encantados aqui. Caramba, cara. É gigante. Eu tô começando a ficar perdido. Aranha e zumbi. Isso é muito grande. Isso é muito grande, Rezende. Sim, a gente nunca vai conseguir explorar isso em um vídeo só. Ai, dois. Calma. Nunca. Dá conta de um aqui. Dá conta de um aqui. Matei. Beleza. Ferrou. Já era. Metei. Ok. Cuidado aí. Meu Deus, os zumbis. Eles já saem do spawn com armaduras. É, véi. Caraca. Boa por aqui. Vou quebrar só esse spawn aqui. Beleza, quebrei. Toma, toma. Toma. Matei. Boa. Tô quebrando todos os spawns, cara. Sim, eu tô quebrando esse lado aqui. Tá aqui. Parece que não tem mais nada. Fechou desse lado. Nossa, vai mais pra baixo. Isso é gigante, Rezende. Gigante. Venom, olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Não, não é o Poop, mas olha isso. Dá uma olhada aqui. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Vai. Caraca, o que que é isso, cara? Com certeza alguém passou por aqui. Meu Deus, eu não consigo te... Achei. Achei. Alguém passou por aqui, com certeza. Uma bigorna. Olha isso, olha desse lado aqui. Nossa, uma lareira. Uma lareira. Caraca. Bom, galera. Caramba, eu tô de cara. Bom, pessoal, vocês estão vendo que tá impossível explorar isso em um vídeo, né? Ah, não tem como. É muito grande isso. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Ai, droga. Calma. Saiam, saiam daqui. Tá dando mais. Saiam daqui que eu preciso acabar esse vídeo. Calma. Toma. Boa. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Ah, a gente vai dar uma explorada aqui embaixo. E acho que no próximo vídeo, Venom, a gente pode explorar lá em cima. Sim, entendo. Corre lá. Sim, o que você disse é verdade. Tipo, o Pupi, ele gosta. O sonho do Pupi era meio que ser um rei e tal. Sério? Sim, cara. Ele adorava coroas. Eu acho que era o Penex de um rei. É, ele adorava coroas, essas coisas. Então, você sabe que ele gosta de mandar, né? Ele é meio mandão. Então, a gente vai fazer o seguinte. No próximo vídeo lá no teu canal, a gente pode dar uma olhada lá em cima. Porque pelo jeito que embaixo ele não vai estar, cara. Resende, olha aqui no minimap, rapidamente. Tá vendo do lado direito que tem uma sala lá gigante? Sim. Aqui embaixo. Caraca, aquilo tá me deixando muito curioso. Caraca, é verdade, velho. Tá vendo que ela é diferentona? Tem quatro passagens no meio e tem alguma coisa. Nessa direção aqui, né? Direção aqui. Deixa eu ver. Aqui. Aqui? Aham. Ah, tô vendo, tô vendo. É, exato, exato, exato. Mas assim, se a sua flechinha ficar reta pra ela, é nessa direção, não é? Não sei. Eu penso que não. Eu acho que é aqui. Eu acho que ele tá querendo mostrar ali naquele lugar, galera. A gente pode dar uma olhada lá no teu vídeo. O que você acha? Sim, sim. A gente pode ver isso. Fechou demais, velho. Então, galera, infelizmente, a gente não encontrou o Poop ainda. Velho, se vocês tiverem alguma ideia de onde ele esteja... Poop. Pelo amor de Deus, avisem... Nos avisem no comentário. Se vocês viram alguma coisa aí no vídeo, que, sei lá, seja alguma dica pra gente, cara, nos avisa aí no comentário. Ok? Porque é muito importante mesmo. O Poop... Não dá pra continuar essa série sem o Poop, Venom. Não, não. A gente tem que encontrá-lo. E a galera tem certeza que vai dar a dica exata onde ele está. Certeza, galera. Sempre fica ligado. Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de fazer o quê, Venom? Dar aquele super, hiper, mega like, cara. Exato, cara. O like é muito importante no vídeo, ok? E não se esqueçam de ver essa continuação mais do que épica, né? Lá no canal do Venom amanhã, a uma hora da tarde, hein? Uma hora da tarde. Beleza? O canal dele está aí na descrição. É nóis. E se você não assistiu os episódios anteriores, a playlist está aí embaixo também e na tela também, ok? Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um forte abraço. E como que é, Venom? Fiquem bem. Um grande abraço. Fiquem bem. Valeu, galera. Falou. Tchau.